Nossa, que vontade de comer um croissant, já sei, um GPS, como chegar na padaria mais próxima, vamos ver aqui. Traversez la rue Tournée à gauche, continuez tout droit, prenez la première à droite. La boulangerie est au coin de la rue Louis Pasteur et l'avenue Foch. Não se desespere, ao final da dica de hoje, você vai saber se localizar com muita facilidade em se acer. Coucou tout le monde, c'est moi, Anna, e hoje eu vou ensinar um assunto que me apavora muito, localização. Eu sou muito perdida, a minha noção espacial é bem ruim, mas com o GPS na mão dando todas as direções uma a uma, até que eu me acho. Bom, uma coisa essencial é, de uma maneira geral, pedir informações costuma ser uma interação entre estranhos, né? Então isso pede uma linguagem formal e vovoa yamon. Bom, então a gente vai começar com possíveis maneiras de perguntar o seu caminho. Pardon, monsieur, je cherche la rue de la République. Excusez-moi, madame, je suis perdue. Est-ce qu'il y a une estation de metrô près d'ici? Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il y a une pharmacie dans le quartier? Excusez-moi, la place meilleure, c'est bien par là? Agora, as três direções básicas. À droite, à gauche e tout droit. Agora, gente, eu vou pedir a ajuda da produção aqui, produção, por favor, para ficar mais visual para vocês. Tournez à gauche, tournez à droite, continuez tout droit, prenez la première à droite, prenez la deuxième à gauche, passez des vins à un hôpital. Traversez la rue, la boulangerie, est-ce qu'au bout de la rue à droite, la boulangerie, est-ce qu'au bout de la rue Louis Pasteur et l'avenue Foch. E agora, para a gente finalizar, umas referências úteis. Au carrefour, au feu tricolore, le panneau. Você pode dizer, por exemplo, au carrefour tournez à droite. Agora chegou a sua vez. Como que a gente chega na padaria mais próxima saindo da sua casa? Conta para mim aqui nos comentários e não esquece de clicar no sininho para não perder nenhuma atualização. À bientôt! Tchau!